E aí, ae galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo Tunein Club. É isso aí, Pilots! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o meu pai da mamoral, tá todo mundo bem, com muita saúde, muita paz no coração. Pilots, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam. Pilots, o que a gente vai trazer hoje? Bom, gravei um vídeo aí, recentemente, de racha de duplas. Como que funciona uma racha de duplas? Vocês vão... Eu fiz assim, né? Eu fiz assim de acordo com o pessoal lá. Combinamos assim, vai ser... Eu criei uma sala no mapa deserto, e aí eu coloquei as classes pra poder entrarem, né? Eu coloquei lá a permissão de classe pra poder entrar, classe A até o classe S. Menos que isso, não. Porque senão ia ficar muito ruim de fazer as duplas. Então, a seleção funcionou da seguinte maneira. Um carro classe S faz dupla com um carro classe A, né? Dependendo da quantidade de carros classe A que aparecessem. Apareceu alguns, né? Eu já tava contando com isso. Então, por isso que eu coloquei classe A e classe S, certo? Então, como funcionava esse tipo de racha, Borges? Funcionava assim. Pra quem assistiu o filme Velozes e Furiosos 2, que o Brian corre com aquele carro meio amarelo, metálico, e o Roman Pearce corre com aquele eclipse conversível, meio azul com cinza, ou era azul com roxo, né? Ou cinza com roxo. Uma cor assim, né? Pra quem viu esse filme aí, vai entender mais ou menos como funciona. Eles correram contra aqueles dois músculos lá, que, porra, monstrão demais, mano. Então, eles correram contra aqueles dois carros. Como foi que funcionava? É, as duas primeiras... os dois primeiros carros, cada carro de cada dupla, ia correr, né? Até aquele barril, no final daquela reta lá, ia fazer a curva no barril e voltar, certo? Quem chegasse primeiro no barril, ia fazer a curva voltar, e quem chegasse primeiro de volta na largada, o seu companheiro de dupla ia seguir primeiro até o barril novamente, né? Então, o racha foi feito desse jeito aí, né? Eu fiz com o pessoal lá, mostrei, falei pro pessoal como que eu ia funcionar. No mapa deserto, funcionou assim. A gente iniciou no radar, né? A gente colocou... o radar não, desculpa. A gente colocou no relógio de racha mesmo normal, aquele rachazinho lá de 11 segundos, 12 segundos, por aí. E aí, a primeira dupla, né? Os primeiros a correr, iam até a linha verde do final do racha, fazia a curva lá e voltava pra poder a sua dupla iniciar o racha até o radar, certo? Coisa simples, coisa fácil de entender. E vocês vão achar muito maneiro, cara, é muito divertido, ficou muito legal, né? Teve vários rachas, vários carros, o pessoal entrou bastante, se divertiu. Então, pra você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, peça humildemente o seu like, que você fortaleça com ele, mas se caso você ainda não ficou satisfeito ainda com o conteúdo, você que já é veterano no canal, se caso você ainda não sabe que os vídeos são legais, são maneiros, então assista esse vídeo até o final e aí no final você decide se você vai deixar o seu like ou não, beleza? E se você for um visitante, já aproveita, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e vem fazer parte dessa família, essa família que vem crescendo cada dia mais, ó pessoal, estamos chegando quase a 4 mil. Cara, ó que maneiro, eu agradeço a todos vocês, novos inscritos e todos vocês inscritos antigos também, certo? Muito obrigado pela colaboração de vocês, por estarem aí no canal até hoje, certo? Muito obrigado e deixa o seu comentário aí referente a isso aí, se vocês gostariam de participar também desse racha, deixa o seu comentário aí, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos e só bora pro vídeo, partiu! Ah, e antes, esqueci, deixa eu mandar um salve, quase que eu esqueço, mandar um salve aqui pro nosso amigo Raposinha, aí Raposinha, tá mandado o seu salve, meu parceiro? Obrigado por ter pedido, então tá salvado, é nós, tamo junto. Agora sim, partiu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, ó louca. Uma coisa que vocês não entenderam, mano É assim Vocês que estão na dupla Que está indo em segundo No racha Vocês não precisam iniciar o racha Vocês podem iniciar assim que o seu parceiro for E voltar, vocês já podem ir Não precisa iniciar o racha não, mano Tem que ter litro Volta, volta, volta Ai, ai Acabou tem o Corsa Ah, não, vou perder, vou perder na volta Acabou tem o Corsa Ah, vai rir, né, Camille Ai, ai Eu sou dupla, Juliana Ele Vai, bora Minha dupla, minha dupla contra a dupla do... Vem Ah, mas já saiu Vem alguém, vem outra pessoa para fazer dupla comigo aqui, mas já saiu O que eu faço? Qualquer pessoa, qualquer um Qualquer um Não, deixa aí Desculpa aí, Lucas Beleza, os demais vai lá Pode ficar lá, pode ficar lá lá atrás O Cosmo veio Vou iniciar aqui, ó Para a gente poder encher o encher o nítro aqui Ah, Mille, o senhor sabe ver no risco? Parece que tem aquele negócio lá Que você disse? Que fica rindo? Precisa ir não Pode cancelar, hein Pode cancelar, hein, tá? Pode cancelar Só para encher o nítro Quer ir primeiro, Cosmo? Quer ir primeiro? Pode ser Vai, Juliana, a Juliana e o... Quem que é a sua dupla? É a Juliana e o Smoky? Vai, decide aí entre vocês quem vai É É, Misericórdia Pera aí, rapaziada Pera aí, posso fazer um golaço aqui? Pá, caceta, quase Vai, pode iniciar aí, pode iniciar aí Tô inuflado, viado Os dois, ele se beijando O Caminho ali E o Tech, ele Se beijando essa porra No meio da partida Pode ir, pode ir Não foi, brother Tá tirando? Ah, só porque eu venci Se beijando, agora tá puta Vai lá que eu tiro uma fotinha de você, Iena Porra, vai ver não O cara tá puta Caramba, vai ver não O cara tá puta Ah, passou pra sua O cara tá puta Ó, pegando essa porra É, não Ah, tô, pegando essa porra É, não Ah, tô pegando a porra Nossa, não é o que ficou batendo em mim, né? Boi, depois nós podíamos ter aqui uma corrida bate-bate. Tipo, teria duas voltas, nós temos que dar duas voltas aqui no mapa, enquanto você pode bater no... Legal, tipo, corrida bate. Tipo, corrida bate-bate. Você dá duas voltas e você pode bater nos caras também. Não, exatamente, eu já tinha falado que podia. Mas podia, é corrida suja, é corrida suja. É a última vez que eu entrei e o Borges falou que liberou suja. Ah, suja, eu já tomo uma matadeira. Vai, vai, vem outra dupla, vem outra dupla. Vem a, viu, mano? Quem não foi ainda? Você ia, Juliana, agora, porque eu ganhei do Pronto. Já ganhei da Juliana, já, já ganhei dela. E eu peguei pra ele. Tô louco, nem vi. Chegou até o nosso barulho, já ganhei o dele. Vai, vai ser, ó. Eu vou, o, o... Smoking vai primeiro, Smoking vai primeiro. Não tem, viu? Não tem. Vai ser quem? Eu e o Cris. É Cris, Cris e Clandestino, Smoking e o Borges. Seifador, vem pra cá, Seifador. Fica aqui atrás, Seifador. Pra participar, tá bem, hein? Vem, 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 vem pra cá. Vamos ver se esses caras, quem vai chegar aí, Smoking. Aê, bora, 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 bora. Ganhei, ganhei do Cris. Tomei. Daí, eu e o Zé, o Zé de Pacheiro. Uhul! É nóis! Boa, galera! Boa, Borges! Ganhamos! Uhul! Vai lá, quem é a sua dupla, Juliano? Quem é a sua dupla? É nóis, eu e o Borges. E não tá alguém aí. Ah, tem que fazer outra dupla agora, calma aí. Ó, vai o 007 e... Não. Deixa eu ver, que classe que é o Seifador? Classe A. Tá, a gente não... Então, vai, faz a dupla com o 007 lá, Seifador. Vai você e o 007 lá. Que eu acho que o dele deve tá classe S. O Thiago aí é classe S, ó. Chegou agora, classe S, Thiago. Vem, Thiago. O Thiago faz classe com a Kemi. A Kemi tá sem dupla, porque o outro lá saiu. Amendoim, você é que classe, Amendoim? Qual é a classe do seu carro aí? É A ou S? Vai, deixa eu explicar pros que chegou agora. É assim que vai funcionar o racha. Vai iniciar em duplas, tá? Eu escolhi a dupla de vocês aí de acordo com a classe do carro. Não sei qual que é que seria exatamente, né? Peguei pelo nome que entrou agora. Mas, ó, os dois que vocês dois que estão aí na frente aí já, vocês vão iniciar o racha normal pelo relógio. Vocês vão até o final do racha lá na linha verde. Vocês vão fazer a volta e voltar aqui pro relógio verde aqui de novo, pra sua dupla. Iniciar o racha. Não iniciar no relógio. Eles vão correr até o radar preto lá na frente, no final da reta aí. Eles só vão partir depois que vocês voltarem. Beleza? Então, quem iniciar primeiro, inicia no racha normal aí no relógio. Vai até a linha verde e volta. Quem voltar primeiro, a dupla inicia e vai até o radar e volta. Entenderam? Então vai lá, manda a bala. As duplas já se posicionam aí depois que eles forem, hein? As duplas se posicionam aí depois que eles saírem. Tá valendo corrida suja. Vale corrida suja. Faz o que quiser. Só tem que chegar lá. É, tá pagado. Isso, chegou lá, faz o cavalinho de pau e volta. A dupla, a dupla deles aí já se posiciona. Vai embora. Pra poder, quando eles voltarem, vocês partirem. Quem é a dupla do 007 e a dupla do Cefador? Já se posiciona perto do relógio lá. Com ele. Tá faltando uma dupla. Cadê a outra? Bora, clandestina. E você, pô? Ficou faltando a dupla do outro lá, do Cefador. Quem era a dupla dele? Deu ruim, deu ruim. Vai, vai, vai lá. Pega lá, clandestino. Vai lá, clandestino e o Thiago. Vai lá, Thiago. Quem quer ir agora contra eles? Tem alguém aí pra ir contra eles? De dupla fechada já? Vamos lá, bicho. Vamos lá, esporto. Vamos lá. Bora, bora. Então bora. Quer ir primeiro, Smokey? Quer ir primeiro? Pode ser, mano. Então vai. É, eu contra o Subaru aqui, hein? Toma a rada. Vai, Ivan. Vamos lá. A galera fodeu, já era. Ai, não! Não! Bom, bem que podia ter um 20% aí pra nós correr contra, né? Seja ilégante Ah, vai correr, né? Tô na frente, tô na frente Aê, galera Eu consegui Ok, Thiago Aê, melhor terra Pra onde? Deu bom pra mim, deu bom Deu bom, hein? Deu bom, hein? Aí, mano Ficou igual Velozes Furiosos mesmo O Roma perde e depois Por aí ganha Subarão passou a milhão, Fiochi Virei bem ali, certinho É Que louco Tá louco Tá tirando o pó Boa, Pelotos Então é isso aí Esse foi o Racha Esse foi o Racha de Duplas Espero que vocês tenham gostado Bom, eu vou tentar trazer na próxima live Eu vou tentar trazer esse Racha aí Com o pessoal que já participou Pra poder ver se fica bacana, pessoal Bom, então é isso aí Se você assistiu o vídeo até aqui Então não esquece de deixar o seu like Caso você não tenha deixado o like ainda Se você for um visitante Não esquece de se inscrever Ativa aí todas as notificações E vem fazer parte dessa família, demorou? Então é isso aí, pessoal Tamo junto E até o próximo Racha Valeu E aí E aí Obrigado.